18 de fevereiro, Evangelizar nossa missão São Simeão São Simeão foi bispo de Jerusalém, filho de Cléofaça. São Simeão era primo de Jesus. Ele foi um dos primeiros apóstolos, tendo inclusive recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois do assassinato de São Tiago, o menor, pelos judeus, os apóstolos e discípulos se reuniram para escolher seu sucessor na sede de Jerusalém. O escolhido foi Simeão. No ano 66, começou na Palestina a Guerra Civil, em consequência da oposição dos judeus aos romanos. E parece que os cristãos de Jerusalém receberam do céu o aviso de que a cidade seria destruída, e que deviam sair dela sem demora, refugiando-se com o santo da cidade de Pélom. Depois da tomada e destruição de Jerusalém, os cristãos voltaram e se estabeleceram nas ruínas. Simeão voltou e recomeçou com os fiéis a reconstrução das casas. Houve muitas conversões, pois o acontecimento fez muita gente refletir sobre a mensagem evangélica. Numerosos judeus converteram-se ao cristianismo devido aos milagres feitos pelos santos. Os imperadores Vespasiano e Dominiciano mandaram matar todos os membros descendentes de Davi, mas Simeão conseguiu escapar. Contudo, durante a perseguição do imperador Trajano, foi denunciado às autoridades torturado, crucificado e morto. Simeão, com 120 anos de idade, recebeu ordem de prisão e intimação de prestar homenagem aos deuses. O santo negou-se corajosamente a trair aquele que era seu mestre e senhor. No meio da cruel flagelação, Simeão louvou e bendisse o nome de Deus e o de Jesus Cristo. Do alto da cruz, ainda confessou o nome do Divino Mestre, rezou pelos inimigos e entregou o Espírito nas mãos de Deus. Morreu com 120 anos. Depois de ter governado durante 43 anos a igreja, sua simplicidade e a fidelidade uniu os cristãos em torno do Evangelho de Jesus. Reflexão Histórias de amor ao Cristo são comuns no início da igreja. São Simeão, já na velhice, conservou sua fidelidade ao seu Mestre Jesus e entregou sua vida por amor à igreja. Ele era membro da primeira geração de cristãos. Conheceu Jesus e aprendeu dele a virtude da caridade e da fidelidade. Hoje somos convidados a reafirmar nossa profissão de fé em Jesus Cristo. Que nossa vida, na juventude e na velhice, seja sempre uma testemunha da ressurreição. Oração Querido Pai, Deus, Uno e Trino, pela intercessão do Bispo São Simeão, conserve em nós a fidelidade ao projeto de amor aos mais abandonados e sofredores, e que o testemunho deste apóstolo seja alimento de nossa fidelidade ao Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Simeão, rogai por nós, evangelizar nossa missão.